Bom dia, bom dia! A gente acabou de chegar hoje na Sicília, em Taormina, e a gente acabou de tomar café, e vejam essa vista aqui. Muito lindo, a gente está em um hotelzinho, bem típico italiano, tem café da manhã delicioso, e a gente está pegando um ônibus já já para ir para Alcântara. Mudança de planos, a gente descobriu agora que o ônibus só vem daqui a duas horas, e a gente decidiu agora ir para o teatro grego. Pria acabou de tirar uma foto do mapa. Bem, tem muitos caminhos diferentes aqui quando você chega, e a gente decidiu subir primeiro, e depois ir descendo. Vamos ao nosso hotel. A gente chegou agora embaixo do teatro. O teatro. Olha aqui o céu. O céu, o clima está perfeito. A estrutura de 3 mil anos antes de Cristo. O teatro é incrível, é incrível como a gente está em um negócio que é surreal. Depois do teatro, a gente iniciou o passeio para a gole de Alcântara. O ônibus para chegar aqui, de Itaormina, demorou em torno de uma hora mais do que eu achava. A volta vai ser às cinco, agora são duas, duas e dez, então a gente tem pouco tempo. Mas a galera diz que o cara está de boa aqui, uma hora é o suficiente. Vou moitar. Vamos lá. A gente está descendo agora para a Ilha Bela, que Pri achou essa trilha secreta aqui. E é uma escadaria bizarra, mas para descer é de boa. Tem gente tomando banho, um monte de cactos, Pri quase perde o óculos dela. Aí fui fazer um selfie e o óculos caiu para trás. Caiu, juro por Deus, 10 centímetros do abismo e ficou preso em uma dessas plantas. Finalmente chegamos, depois de 20 minutos está saindo a escada. Eu estou morto, meu Deus do céu, esse bordinho aqui não está preparado para isso não. Eu estou morto, meu Deus do céu. Um monte de cactos. Um monte de cactos. Um monte de cactos. Tchau, tchau.